Oi gente, bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo falando aqui sobre o Projeto Rapunzel. Então hoje eu vou falar aqui com vocês sobre a biotina, né, que muito se fala, que muito se difunde, a gente escuta falar, né. Então a biotina é a vitamina B7, a vitamina do complexo B, também chamada de vitamina H, porque é de H, de Q, de R. É a chamada vitamina do cabelo, né. Então essa vitamina, ela é muito importante no nosso organismo e ela participa diretamente ali no metabolismo, né, da queratina. Então, Milena, eu vou tomar biotina e eu vou ficar com o meu cabelo mais grosso, possivelmente, né, aquele cabelo mais forte, né, o cabelo grosso de forma ruim, é um cabelo mais forte, que a sua genética permite, né. Então um cabelo forte, mesmo que você faça uso de fonte de calor, que você faça uso aí de progressivas e outras químicas, dá aquela amortizada se o teu cabelo estiver saudável, né. A melhor forma de se usar biotina é ingerindo. Tem vários produtos no mercado que tem biotina, mas assim, a melhor forma realmente é ingerindo, tá. Então a biotina, ela é um item muito, muito principal aqui da nossa querida blogamos, né, da blousinha. Então esse polo vitamínico aqui, gente, tá me salvando demais, tá me ajudando muito a preencher minhas falhas. Olha só, vocês lembram, né, daquele buraco que tava na minha cabeça, ó, já tô aqui cheia de cabelinho novo, já tá até ondulando, né, tão grande que eles estão. Como eu já comentei pra vocês, tô passando por um processo de queda devido ao pós-parto, né, que é natural. Eu ainda amamento, então, assim, a biotina possivelmente tava bem em falta no meu organismo. E é como eu falo pra vocês, essa vitamina aqui é como se fosse, assim, a peça do quebra-cabeça que tava faltando na minha vida. Então tá me ajudando demais na redução da queda, nesse preenchimento de falhas. Até minhas unhas, que eu nem me importo, você sabe que eu nem pinto minhas unhas, elas estão mais fortes. Eu tô sentindo que minhas unhas estão mais fortes. Por quê? Porque a biotina, justamente, ela é precursora da queratina. Então, ela ajuda também a trazer essa fixação do cabelo, né, então é uma vitamina muito, muito, muito importante. Quem nunca ouviu falar aqui da biotina, vá, pesquisa, tem estúdios científicos que comprovam, né, que a biotina, ela é muito importante aí no nosso organismo, quando tá em falta, realmente. É uma das causas aí da queda capilar, né, dessas aberturas aqui de falhas na nossa cabeça. Aqui a gente não tem somente biotina, tá, gente? Eu vou deixar passando aqui na tela pra vocês, de novo, a composição maravilhosa da Blogames. Então, não é só biotina. Quando a gente fala de biotina, a gente tá falando de um item, né, um item precursor da queratina, mas tem outras vitaminas também que participam. Não adianta a gente tá colocando só biotina no nosso organismo. É por isso que a Blogames, ela é tão completa. Ela vem com vitamina C, vitamina D, várias vitaminas do complexo B. Vem aqui também com minerais que vão ajudar também a dar o up na nossa imunidade, né? Então, assim, gente, isso aqui é tudo de bom. Assim, eu tava fazendo meu babyliss agora e me lembrando da época que eu tinha progressiva, que eu não tomava polivitamina, então meu cabelo era... Nossa, meu cabelo já era fino. Acho que ele já nascia fino e ele ficava mais afinado ainda por causa de química, né? Então, hoje em dia, eu já tenho uma outra história pra contar aqui pra vocês. E minha experiência realmente tá sendo maravilhosa. E a promoção no dia de hoje, gente, somente hoje, o nosso cupom Milena está dando 45%. E, além disso, para quem adquirir ali os kits a partir de 180 dias, vai ganhar mais um pote de 60 dias no sabor banana. Deve ser delicioso. O próximo sabor que eu vou pegar é o de banana. Não perca tempo, né? O site é maravilhoso. Ele parcela em 12 vezes. Chega muito rápido aí na sua casa. As minhas tias até já compraram. Então, esse parcelamento aí até 12 vezes salva muito a gente, né? Porque parcelas ali bem pequenininhas que você nem vai sentir que tá pagando, né? Por um super benefício aí de 60 dias. Você tem que estar comprando direto, direto. Já vem com 60. Então, as gominhas são deliciosas, gente. Essa aqui que eu tô tomando já tá no finalzinho. É sabor melancia, mas eu tô com outra ali de framboesa. Tem vários outros sabores. Tem laranja. Tem laranja sem açúcar. Pra quem prefere ser sem açúcar. Lembrando, assim, que as Glogami são cruelty free. Ela tem pectina e não gelatina. Não contém glúten também, né? Pra quem tem problema com glúten. E, assim, é muito fácil a absorção, né? Através das gominhas, bem mais fácil do que a absorção por cápsulas, tá, gente? Então, assim, a experiência tá sendo maravilhosa. Então, não perca a promoção de hoje. Apenas hoje, realmente, 24 horas. Quando for amanhã, o nosso cupom Milena, ele já volta com desconto normal. E, realmente, não tem aí esse benefício, né? De você ganhar o potinho, tá? Somente nessas 24 horas. Então, já me conta aqui nos comentários a sua experiência com a biotina, né? Porque, realmente, é um item muito essencial no nosso organismo. E se você tá chegando aqui agora no meu canal, acha muito bem-vindo, se inscreva, que eu tenho certeza que você vai gostar muito do meu conteúdo. Mais uma vez, gente, muito obrigada por assistir. Um super beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!